Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carmes, Blumenau 181 Veneza, 3617 2282 e Rua Belo Horizonte 341 Centro, 3822 2804 e 99220 0277. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, higiene, qualidade, nota mil, carnes dos melhores frigoríficos do Brasil, carne bovina, suíra, aves e carneiro, atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Blumenau 181 Veneza, 3617 2282, Belo Horizonte 341 Centro, 3822 2804. O Ford Verona Verde, placas GLK 1818, furtado na rua Serra do Mar 1075, Panorama, Ipatinga, de acordo com o proprietário de 53 anos, estacionou o veículo em via pública por volta de 8h30 da noite e constatou o furto antes da meia-noite. Os militares registraram o fato. Roubo na rua São Vicente, Geovanino e Fabriciano. Uma estudante de 19 anos caminhava por volta de 10h da noite e foi surpreendida por um indivíduo baixo, magro, anunciou o roubo exigindo o aparelho celular. A vítima se recusou a entregar e foi agredida com socos e ainda teve a blusa rasgada. O bandido pegou o aparelho e fugiu de bicicleta, não sendo localizado. Na cidade de Belo Oriente, militares patrulhavam o centro da cidade por volta de uma da madrugada de hoje e receberam denúncias que o velho conhecido da polícia, o Fabrício Souza de Oliveira, se encontrava de posse de uma moto Honda Titã de cor prata roubada na cidade de Vargem Alegre. Durante os trabalhos, os PMs depararam com o suspeito no veículo, sem placa, transitando na rua Raimundo Ferreira Costa, próximo ao número 421. Ele desobedeceu a ordem de parada e saiu em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros. Ele passou pela rua Antônio Silvério, depois da avenida Cândido Machado. Horas depois, o denunciado foi visto a pé na rua Raimundo Ferreira Costa. Ao notar a polícia, ele entrou em uma residência, mas foi abordado e preso. Ao ser indagado sobre o paradeiro do veículo, relatou que queimou a mesma e a jogou em um rio e se negou a falar o local. O mesmo ao receber voz de prisão, fez ameaças de morte aos policiais. Fabrício Souza foi conduzido à delegacia de plantão em Ipatinga. Em Timóteo, a polícia procura um motorista de carro de passeio que bateu em um motociclista e deixou o condutor gravemente ferido e fugiu sem solicitar socorro à vítima. Ocorrência registrada pela PM Corpo de Bombeiros. Ailton Félix Vieira pilotava a motocicleta Honda Bros, passava pela avenida dos Rodoviários, no bairro Limoeiro, e foi atingido por um veículo ainda não identificado. Ele seguia em direção contrária. Com a batida, a motocicleta e o condutor foram lançados contra a traseira de um Chevrolet Monza. O motorista fugiu em alta velocidade, deixando o motociclista inconsciente, caído ao solo, com ferimentos dos braços e pernas e fratura exposta na perna esquerda, sendo encaminhado em estado grave ao Hospital Márcio Cunha em Ipatinga. A polícia pede informação à comunidade para tentar identificar e prender o motorista criminoso. Vítima de agressão, Cleidson Fernandes de Paula, 23 anos, morador do bairro Pedra Branca, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga. O rapaz foi agredido no sábado passado durante uma confusão ocorrida em um bar na Avenida José Anatólio Barbosa, no Limoeiro. A autoria e motivação da confusão serão investigados. Mas, segundo informações, na ocasião a polícia militar foi chamada para averiguar uma tentativa de homicídio na José Anatólio Barbosa, onde uma pessoa havia sido esfaqueada. No local indicado, ninguém ferido foi encontrado. Horas depois, uma solicitação de uma casa na rua Pitangas, onde se apresentou como vítima Marconi Elis de Araújo, 34 anos. Ele, em depoimento, contou de um desatendimento que teve com um rapaz do bairro Pedra Branca no bar. Outras pessoas entraram na confusão e um deles sacou de uma faca e desferiu de um golpe, acertando a mão esquerda. Um desconhecido tentou separar a briga e também foi ferido com a facada. Ainda, segundo a vítima, uma terceira pessoa, que ele acredita que seja Gleidson Fernandes, foi agredida violentamente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo deu entrada ontem no Instituto Médico Legal da Ipatinga e o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Homem de 53 anos foi ameaçado na Avenida Magalhães Pinto, 474 Geovanina, em Fabriciano. Segundo a polícia, o suspeito tem 59 anos e armado com a lâmina de aço ameaçou a vítima de morte. Os envolvidos são vizinhos de quarto em um imóvel situado no interior da rodoviária velha e, sempre que está embriagado, o autor agride verbalmente a vítima. E mesmo com a presença da guarnição policial, ele permaneceu agressivo e proferindo as ameaças. O caso registrado e encaminhado à Polícia Civil. Adolescente de 13 anos, assaltada na rua Javás, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. A vítima foi abordada por um indivíduo alto, aproximadamente 40 anos, negro, cabelos baixos e crispos, armado com uma faca tipo açougueiro. Fez ameaças de morte, anunciou o delito roubando o celular. Depois ele fugiu a pé rumo à Avenida Guido Marliere e, até o momento, não foi localizado. A polícia foi informada que o indivíduo teria invadido um comércio no bairro Iguaçu, em Ipatinga, e praticava furto. Os militares cercaram o local e lograram êxito na prisão do autor. A repórter Daniele Soares acompanhou. O soldado Campos vai trazer os detalhes. No endereço onde funcionava uma antiga pizzaria, ao chegarmos ao local, deparamos com o indivíduo, né, dentro do local, tentando praticar o furto. Esse indivíduo, ele não conseguiu êxito no que ele estava planejando. Então, pegamos com ele vários materiais ali, que ele estava tentando furtar já, e também um medidor de pressão, que estava em sua posse. Esse indivíduo tem passagens pela PM? Tem sim, tem passagens pela PM, inclusive de furto. Ele tem quantos anos? Ele tem 32 anos. Depois de denúncias que três indivíduos estariam traficando drogas na Rua Morango, no bairro Limoeiro, em Ipatinga, militares desencadearam a operação e flagraram um deles em fuga. Entrou em uma residência onde mora. Acontecia, no momento, um churrasco de confraternização de Natal. Ele dispensou algo pela janela basculante. Os familiares permitiram a entrada dos policiais que fizeram abordagem aos denunciados e buscas, com apoio da Cadela Eva, localizando droga. O Tenente Aredes comandou os trabalhos. A gente recebeu informações de um colaborador, dando conta de que três indivíduos estariam realizando trafico de drogas na Rua Morango, no bairro Limoeiro. Deslocamos, então, até o local, no momento em que um dos indivíduos adentrou em uma residência. A viatura se aproximou. Foi possível ver que do basculante ele arremessou algum objeto. Fizemos contato com a sua mãe, né? E ela nos franqueou a entrada, juntamente com a testemunha. E na residência não foi localizado nada. Mas a gente sabe que o local é um local de intenso tráfico de drogas. E os outros dois indivíduos que estavam junto com eles, conforme tinha sido passada a denúncia, estariam na frente da residência com uma quantia de dinheiro bastante elevada ali, dando a caracterizar os indícios, indiciar que eles estariam ali, de fato, comercializando drogas. Então, a gente realizou as buscas ao redor da residência, onde seria o possível local que ele teria arremessado essa droga. E foi localizado ali pela Cadela Eva, três porções de maconha. Um dos três indivíduos que estavam lá é vizinho. E sua mãe franqueou também a entrada e dentro da sua residência, quintal especificamente, foi localizado uma outra porção grande de maconha. Todos os envolvidos são maiores de idade? Não, um deles é menor de idade e os outros dois maior. Todos eles têm passagem pela polícia, um dos maiores, não por tráfico de drogas, por agressão, mas de fato todos têm passagem pela polícia. Na residência de um deles, onde foi arremessada a droga, estava havendo um churrasco lá. A gente explicou a situação, embora tenha gerado todo esse transtorno, né? Mas os pais ali, que presenciaram todo o fato e o trabalho da polícia, entenderam e viram que a melhor situação naquele momento foi fazer a condição deles. Repórter Adair Alves Ocorrências Policiais Açougue do Claudinho Ocorrências Policiais Ocorrências Policiais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto